Essa aqui é nossa Esquentando, temperatura vai subir em mim Te amando, me derretendo com você Esquentando, temperatura vai subir em mim Te amando, me derretendo com você Esquentando, temperatura vai subir em mim Te amando, me derretendo com você De você, não quero nem a distância de um tecido Pele com pele e minha boca confessando pra G Bem no pé do ouvido, em brasa o seu libido Eu te olhando no espelho do teto e a cama de cúmplice de nós dois Esquentando, temperatura vai subindo e eu Ah, 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 chamando, me derretendo com você Esquentando, temperatura vai subindo e eu Ah, 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 chamando, me derretendo com você Esquentando, temperatura sobe demais Ah, 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 chamando, me derretendo com você Esquentando, me derretendo com você Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah O que é isso?